Em Vênus, eu pude lembrar um pouco da minha infância, da minha juventude Eu gostaria também depois, conversando aqui com os amaráis E convidá-los para o final do ano para uma nova festa Mas depois eu vou convidá-los com meus irmãos, o lugar, o local Mas vocês já se preocuparam, no final do ano nós vamos fazer uma próxima Hoje nós estamos muito contentes mesmo, de coração, sincero Eu deixei outro almoço